Além de ter sido uma atriz de grande renome da Rede Globo, Vera Fischer também é uma mulher poderosa que sabe bem como curtir a vida. Mas você já parou pra pensar em como vive essa milionária? No vídeo de hoje, você vai conhecer a vida luxuosa de Vera Fischer, a reira. Nascida em 1951 no município de Blumenau, no estado de Santa Catarina, Vera Fischer tem uma carreira impressionante na frente das câmeras. Sua trajetória começou bem cedo e com apenas 18 anos de idade, ela foi a vencedora do Miss Brasil 1969. Depois disso, seu primeiro trabalho como atriz foi em 1972, no filme Sinal Vermelho As Fêmeas. Mas sua carreira realmente alavancou quando ela interpretou a personagem Tânia Velasco no filme Intimidade. Entre os trabalhos mais lembrados de Vera Fischer nas novelas da Rede Globo, estão suas atuações em Laços de Família, O Clone, Salve o Jorge e Espelhos da Vida. E não há dúvidas que Vera Fischer é uma grande figura da televisão brasileira que... Apartamento! Como não poderia ser diferente, Vera Fischer não economizou na hora de escolher onde morar. Atualmente, a atriz e modelo vivem em uma cobertura no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, um dos lugares mais nobres e caros da capital carioca. A decoração do imóvel é bastante colorida, contrastando com as paredes cor-de-rosa que tem tudo a ver com a personalidade marcante da artista. Fazem parte da decoração os vários quadros que Vera já pintou, em mais uma demonstração do seu dom artístico. A cobertura da famosa também ostenta uma belíssima área de descanso, com piscinas, cadeiras para tomar sol e tudo o que ela precisa para relaxar nas horas vagas. E para guardar todos os seus looks e acessórios de beleza, ela conta com um closet encher os olhos. Procedimentos estéticos. Para manter o corpo em forma e preservar sua beleza, Vera Fischer já realizou uma série de procedimentos estéticos, que não são assim tão baratos. Apesar de ser linda, naturalmente, a idade vem para todos. E a atriz não sente vergonha em admitir que já passou por algumas cirurgias plásticas. A artista aposta muito nas lipospirações e ela já contou em entrevistas que foram várias sessões ao longo da vida. Mais recentemente, ela passou por uma lipo na região das laterais das coxas. Cada sessão de lipospiração pode custar até mesmo mais de 10 mil reais, dependendo do profissional e da técnica utilizada. E como ela mesma diz, que já foram várias aplicações, podemos imaginar quanto ela já gastou apenas com esse tipo de operação. Isso sem contar as sessões de drenagem linfática, que durante um bom tempo, ela precisou fazer de forma cotidiana, para evitar o inchaço após as operações. Vera Fischer também faz uso de prótese de silicone nos seios desde o início dos anos 2000, época em que pousou para a capa da revista adulta Playboy. Além disso, em 2012, a Miss passou por um procedimento chamado de bioplastia, para reduzir as rugas e retirar sinais típicos de envelhecimento. Dependendo do profissional e da área a ser tratada, esse tipo de operação pode custar mais de 13 mil reais. Itens de luxo! Vera Fischer também aposta muito nos itens de luxo para compor o seu visual e chamar a atenção para a sua beleza. Os looks finos e exuberantes são quase uma marca registrada da sua personalidade. A atriz já foi clicada, por exemplo, utilizando joias que comprou durante uma viagem ao Egito. Para se ter uma ideia do valor das peças, elas são vendidas a quilo. E a própria artista diz que participou da montagem do colar. No seu Instagram, ela também já apareceu usando um óculos da Griffiglute, avaliado em mais de 4 mil reais. Em 2012, ao participar do prêmio Extra de TV, Vera foi vista com um look de tirar o fôlego, carregado em lindas joias. Ela até revelou que todas as joias eram verdadeiras. E apesar de não declarar os valores, ela diz que o que ela vestia de mais barato eram os seus sapatos de mil dólares. Negócios! O grande legado de Vera Fischer foi construído nas telinhas, principalmente nas novelas da Rede Globo. Mas a sua carreira artística também incluiu várias participações em filmes e peças teatrais. A atriz, que recentemente foi demitida da Globo após 43 anos de trabalho, também já fez várias aparições como modelo. E foi fotografada por uma série de revistas, como Status, Contigo, Manchete e a Playboy. Hoje em dia, o seu Instagram também é um dos seus principais negócios. Já que sua conta oficial possui um milhão de seguidores e atrai uma série de anunciantes. Como foi o caso da Vitamina Adera D, por exemplo. E ela também possui uma série de livros lançados como Serena, Um Leão por Dia e Vera, a Pequena Moise. Fortuna! Em toda sua carreira na Rede Globo, estima-se que Vera Fischer já tenha ganho algo como 110 mil reais por mês em períodos que esteve gravando novelas. Nos últimos anos, antes da demissão, acredita-se que esse valor tenha caído pela metade. Mesmo assim, vamos combinar que ela continuou ganhando muito bem. Em 1996, uma matéria exclusiva da Folha de São Paulo falava sobre os cachês da artista, que faturava uma bolada participando de peças publicitárias. Segundo o jornal, ela cobrava até mesmo 200 mil reais por um contrato publicitário de exclusividade com as marcas. Recentemente, Vera Fischer, inclusive, fez publicidade para a Disney+, imitando uma personagem de uma série americana. E tendo em vista que ela participou de várias campanhas, podemos concluir que ela definitivamente fez um bom pé de meia nessa época, não é mesmo? Música 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 Música